Fala família, e o salve de hoje vai para Davi Almeida Se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo é só marcar o canal lá no story no instagram E o vídeo de hoje, melhores bate e volta do tanque, da história inteira do tanque E a primeira batalha que vamos ver é Orochi vs Pelé Que aconteceu na edição 176 Se vocês quiserem que eu coloque legenda nessa batalha Fazer umas rimas com legenda É só deixar aí no comentário, eu comentei Pô, coloca legenda na batalha Pelé vs Orochi Que eu vou fazer o vídeo inteiro legendado E o bagulho mata tudo doido, meu parceiro vou te falar Não quero ajuda de Oxalá, tu não me ganha nem de um piso Ai, 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 se você quiser que o meu topo menor É o irmão de ricuba, o tabagão do marido E você dançou no bumbum do ar, bumbá Se você quiser fazer o barulho da Pô, eu quero que você, eu quero que você, eu quero que você Pô, eu quero que você, porém, você mata que eu não sei Ah, então, sou ligado no papo alado que eu to te falando Quem já viu o que é que você, sou meu romano? Puta que pariu, que a papal vai te avar assim Você falou puta, pariu, que bom que eu tô falando Não, tu engoliu, bum, tu não tem o marido que você Não, tu não tem o marido que você, não tem o marido que eu sou, não tem o marido que eu tô Me dá uma gargulha, vou te dando você com essa calcinha Dibili banana, com tua lourinha, papo e anacos Já, 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 sim Sim, negação da papo, eu tomando a antes com minha lourinha Não, mano, você, não, você tá, partindo, um camarim Se liga no papo pro tempo, tô fumando roda Fica muito doido, tá ligado? Que tu fuma, mamona Ê, tio, ê, volta pra Barcelona Se liga no papo e tu desenrola Você quer um MC que fica e chacando, joga na roda Tô tomando no cu, e pente cigarro, e pente sec Tô me pente baseado Meu nome é LLeste, tu botando loló Puta que pariu, não tenta Se liga no papo, merda e me embasa Meu nome é LLeste, me dá dinheiro pra me voltar pra casa Não tô senterá Fica que pariu, não te prepara lá Eu sou o melhor, e tô em cima do muro Gaspar, e aperta porra Do flash de pado, e aparecendo escuro Puta que pariu, merda Que eu cantava pra tua voz do Brasil, se não tiver Vaga lá, meu nome é Tua puta que te pariu Fili, cala meu papo Tô tranquilão, super chocando E vocês são inimigos aqui O furão Orochi vs Johnny Foi um desafio na edição 189 Boaço que até agora o Johnny tá esperando Silêncio pra rimar Se não é comigo Boi é 21, no bicho Viu como é que eu mato agora no improviso Pera aí, Boi é 21, deixa pra depois Boi é 21, ele é o Boi Quem pegou e anda 022 Tá ligado, mano Não sei sincero aqui pra ti Caralho, na moral meu mano Eu não entendi Eu chego na... Caralho, o que é essa fazer? Eu chego na levada, mano Diz aí como é que eu não presto Fala aí pra ela a sensação de beijar meu resto Pô, você que tem que me falar Se liga no improvisado O cara pegou sua mulher, te deu uma sarrada e parou do seu lado A verdade é a lua e crua Somos filistos na mulher e a próxima vai ser a sua Boi Ele deixa pra depois Senta pra uma dente a pote e ir pra 022 Bagulho é muito louco Tô drão clão, tu é babaca Tu faz clã pra você perder sua mulher pros seus irmãos Bagulho é muito sério Eu mando frito Até Maquini pegou sua mulher e olha que ele é travesti Seu dente tava no cara Caralho, Maquini A boca tá cheia de dente igual o City Back How Eu sei que tu fazia emo com ele quando ele era emo ouvindo o sistema pedal Tá ligado? Não fode Quando tu andava com o cabelinho liso ouvindo o Slipknot Para de falar merda Só fala merda que tu sabe E você que rebolava a bunda, você e Maquini quando ele via Barbie O bagulho é muito sério Na moral não tem truque, pra mim você e ele é a ZB do 3 divo Pode botar tudo lá pro Facebook Tá ligado meu parceiro, eu gosto só de uma sativa divo E você que quer mídia postou pra ganhar curtida Aí mamã, tu falou que era o galho do Brasil E tu eu faço, tu é cusão Rapaz, tu é futebol Bagulho é louco esse é meu proceder Posso não ser o melhor do Brasil Mas eu sou melhor do que você Porque cê sabe, deixa eu te falar Tu vai em casa, busca 500 guias de Mafumba Pra chegar na hora e me ganhar Você é melhor do que eu, menor A verdade eu não tinha Fala aí quantas batalhas cê tem Cadê seu trabalho na rua Que que tu fez até hoje? Sem caô Fala pra mim seu cusão Com o Internacional você já ganhou Uma luta 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 Vidal vs P.K. Rolou na edição 184 Essa batalha foi muito louca Uma mcs de conhecimento Versus mcs de gastação Ele quer pegar todo mundo Mas pena que você não é circulation E ela paga 50 centavos para o boquete da mina da Vanguela Minas senhoras só, na rima você rabela Claro que tá burro, tua rima né, inteligente O boquete da Vanguela é bem melhor do que a que tem dente A imolação é de repente, você repetiu o que eu falo Você pega a mulher faz pedido pra foda do dente Entendeu? Então na rima bombardeio, você repetiu o que eu falo Ah, mano, vira pra frente, segue na luz Você não come uma xereca nem com o milagre do seu Jesus Vira pra frente, olha pra luz, meu mano Olha tua cara, já que é o cúma, tu seduz Eu só falo de vagina, de prepúcio e de gande Eu sou tipo confuso e pensamento de gande E caralho, por isso te quebra, irmão Então veja só, é pique de sonar ao ré Não sei o que lá, não sei o que lá Eu sou meu pique de gande O pique da tua virgindade é tamanho gigante Não sei o que lá, não sei o que é o cristal Não sei o que lá, não sei o que é o cristal Não sei o que lá, não sei o que lá Aí veja só, o cristal é que é insano Vija o signo, o zodíaco você é todo ano Tipo serpente, me confundi, mas tipo zodíaco Então veja só, porque o cristal é maneiro E o bagulho aqui é sério, essência da poesia Agora eu te dou papo reto, que é pura biologia Tu fala que é esperto, então tem essa noção A principal função do ser humano é a reprodução E assim você esquece, a biologia é tipo evolução Mas essa aqui é a espécie, porque veja que é a condição Eu vou além, mano, e hoje eu te deixo aqui em extinção O papo é reto e você vai eleito A espécie nunca vai pra gente, porque não come ninguém Booty Poke vs Nego Drama, na edição 188 Booty tava inspirado nesse dia Aí, eu tô rimado com o Booty Poke, deixa eu te falar Depois pra derrota, porque se eu fosse você parar, vou te rinar Se liga, deu pra cheiro e eu te mato na levada Nego Drama vai chegando e a porrada na tua cara É, pra pegar teus dados, né, eu vou gastar Meu mando na moral, deixa eu te explicar E quem não vai falhar, eu vou te transformar em cor E vou mandar também cheirar Deixa eu te falar, faz uma vez que fala, faz uma vez que fala Eu sou Nego Drama, eu vou ouvir a mão do mesmo Eu não tinha, eu não tinha engana Sabe você, eu não sou baramba Tua mãe, vou me obesa, parecia até com a dona redonda Ei, dona redonda, mas nem vou falar que tua mãe abraçou Na minha anaconda, eu tô tranquilo Eu não tenho na samba Babulha é gordo, tem a bola, deixa eu pegar mulher, me roube E o Babulha é muito doido, veste a inteligência Tua mãe, se faz de salsicha, pra virar o cachorro Se liga, dá pra cheiro, se tu pega a água, já Tendo Drama vai chegando a Madonna na engordida E aí, eu imagino o almoço na tua casa Tua mãe, vou com o Beirão, saqueando e se asa E pra finalizar o vídeo com chave de ouro Kinust e Cris vs Johnny e Eldin Aconteceu na edição 271, que foi uma edição de dupla Rolou muito acima, que doido no coração, velho Sabe aquelas pontadas no coração? Essa é a boa improvisação Olha o que aconteceu aqui no caô Fui pro sol, brilhou, subi com o quilo e você invejou Rolou muito acima, que doido no coração Você sabe esse Johnny que vai se gastar aqui no instrumental? Você tá de sacanagem pagando de bacana? Um quilo tem tanta gente que nem um quilo é 200 gramas Rolou muito acima, que doido no coração Um quilo tem várias pessoas mesmo, vários irmãos A representação da verdadeira união Pegou a sagacidade dessa visão Por isso que nós faz sucesso e você faz reação Você não tá tranquilo, pega a matinha funda Pega o quilo de piranha e enfia na sua funda Aí, você tá dando o cu A mulher diferente vai pulando, vai completizando por uma futa A Luisa falou quando o Cris é uma amedoria E mesmo assim consegue ser maior que o Duarte Olha a viadagem desses caras na moral Tá de sacanagem medindo o pau? Só vai por que eu sei o cruzão Por causa da minha ração que você só tem visualização Não, tem visualização por causa de mim Você não entendeu mano, que é tipo assim Essa é a diferença de MC no instrumental Dos que faz reação, dos que faz hit nacional Tá brincando isso Tá brincando isso Tá brincando isso Tá brincando isso E o vídeo de hoje foi esse família Deixa o like aí Se inscreva no canal caso você tenha gostado E se você não curtiu Deixa aí nos comentários O porquê você não curtiu Que eu vou tentar melhorar no próximo vídeo Tamo junto Tchau Tchau Tchau